Gente, hoje nós vamos fazer um bolinho de milho verde com queijo, é um bolinho caipira aqui do interior de São José do Rio Preto. Bom, o que nós vamos precisar? Uma latinha de milho verde com água, você já joga no liquidificador. Aí, eu vou pegar aqui, 300 ml de leite, vamos colocar aqui dentro. Aqui em uma panela, eu tenho uma colher e meia de sopa de margarina, um caldo de galinha, cinco dentes de alho picado e uma cebola pequena. Enquanto a gente vai refogando tudo isso daqui, eu vou bater esse milho e aqui eu tenho, gente, olha só, 300 gramas de farinha de trigo, cubinhos de queijo, eu tô usando a mussarela, sal, cheiro verde e pimenta do reino. Então, eu vou bater tudo isso daqui, ó, o leite com o milho verde, daqui a pouquinho eu volto. Gente, já refoguei tudo aqui, agora eu vou jogar o cheiro verde. A pimenta do reino. Eu baixei o fogo, gente, agora eu vou jogar aquele milho que eu bati com o leite e a água, mas eu não deixei bater muito até triturar, não. Eu deixei alguns pedacinhos de milho. Aí você dá uma mexida, ele vai começar a engrossar, né? Nesse ponto você prova o sal. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Esse é o sal rosa que eu uso. Então, eu coloquei um pouquinho. Vamos usar provadinho. Tá bom de sal. Nesse ponto aqui, gente, olha só. Você vai jogar 300 gramas de farinha de trigo. E você vai mexer isso daqui que nem a massa de uma coxinha. Até desgrudar do fundo da panela. Quando desgrudar do fundo da panela, já está no ponto de tirar essa massa. Gente, a massa já desgrudou do fundo da panela, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, já está pronto. Olha, já está no ponto. Aí você desliga o fogo, vou desligar o fogo. Depois eu vou deixar esfriar um pouquinho essa massa aqui, para a gente enrolar os nossos bolinhos. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, a massa já esfriou? Eu já fiz alguns aqui, ó. Estou fazendo nesse modelinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar mais ou menos uma colher de massa. Olha só. Vamos colocar um cubinho aqui dentro. E vamos fechar a massa. É muito gostoso trabalhar com essa massa. Aí, com a palma da mão, gente, você faz isso daqui, ó. Gostoso, não é, Giovana? E esse, o que é isso? Bolinho de milho verde com queijo. Sabe aquele bolinho caipira com queijo? Olha só o modelinho, gente. Essas estão brindinhas, assim, ó. Então, gente, eu vou fazer em todos. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Com vocês, com o bolinho já todo enroladinho. Meus amores, eu fiz os bolinhos. Olha só que bonitos. Eu joguei um pouquinho de fubá aqui. Agora, a gente vai passar, assim, ó. Um pouquinho de fubá neles. Não muito, assim. Só pra ele ficar mais crocante, gostoso, por fora. Ó, é só dar uma passadinha, assim, ó. Faz assim, ó. Prontinho e vai separando, ó. Isso aqui, gente, você pode fazer pra vender, viu? Faz grandão, assim, grande. Ó, vai fazer o maior sucesso. Pode acreditar. Coloquei até muito fubá aqui. Ó, tô passando assim. E vai fazendo em todos. Aí, daqui a pouco eu volto. Vou colocar o óleo pra aquecer. Pra gente fritar esses bolinhos. Gente, agora eu vou colocar os bolinhos pra fritar. Eu não coloco no óleo muito quente, não, viu, gente? Agora que ele começar a aquecer, você já coloca, tá? Agora eu deixo, gente, fritar de um lado, depois eu vou virando. Se você colocar no óleo muito quente, ele vai sapecar, gente. Então, coloca no óleo, assim, que não esteja muito quente. Nesse ponto aqui, tá bom. Gente, olha, quando ele ficar amarelinho, assim, você já começa a tirar, viu? Olha só. Então, eu vou fritar todo, gente. Daqui a pouquinho, eu volto. Gente, olha que maravilha esses bolinhos que ficaram. Eu vou abrir um pra vocês verem como que ficou por dentro. Gente, eu vou pegar aqui um. Vou pegar esse que tá bem gordinho aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. Olha nisso daqui, ó. Olha que delícia de bolinho, gente. Faça aí, não faça vontade não, hein? Abre o bocão aí. Que esse daqui é meu. Meu Deus, como é bom isso. Gente, como é bom isso. Olha aqui. Olha. Vou dar uma mordidona aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Maracapio. Gente, não se esqueça de compartilhar os vídeos aqui do canal, viu, gente? Deixe sua inscrição e dê muito joinha. Beijos da Mara. Até a próxima, porque esse daqui é meu. Tchau.